Eu vim da Bahia, João Gilberto Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é meu lugar Tem meu céu, tem meu chão, tem meu mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Se a gente não tem pra comer mais de fome Não morre porque na Bahia Tem mãe e mãe já do outro lado O senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver Pra cantar, pra samba, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, no samba de roda Nas noites de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é meu lugar Tem meu céu, tem meu chão, tem meu mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Se a gente não tem pra comer mais de fome Não morre porque na Bahia Tem mãe e mãe já do outro lado O senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver Pra cantar, pra samba, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, no samba de roda Nas noites de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Amém